Mamãe Amidoso, não vume no hospital Silêncio, sinal vermelho Não siga as setas de mão Não vira e vá sempre em frente Nem pense, é contra a mão Olha a cama de gato, olha a cama dele É cama de gato, melhor se cuidar No canto do adversário é bom jogar com muita calma Procurando pela brecha pra poder ganhar É cama de gato, olha a cama dele É cama de gato, melhor se cuidar No canto do adversário é bom jogar com muita calma Procurando pela brecha pra poder ganhar A cama bola, rola a bola, mata a bola, limpa a bola Que é preciso faturar E esse jogatão hoje é um ângulo que tem caro E é preciso desembolar E se por baixo não passando é melhor Tenta por cima, oi, com a cabeça na Você me diz que esse goleiro é titular da seleção Só vou saber, mas é quando eu chutar Pode escrever no quadro, vou sonhar Deixa todo mundo ler O bicho ruim quando não tem do que dar cabo Primeiro morde o rabo e logo após vai se comer, deixa comer Matilda, Matilda, no campo do adversário é bom jogar com muita calma Procurando pela brecha pra poder ganhar Matilda, Matilda, no campo do adversário é bom jogar com muita calma Procurando pela brecha pra poder ganhar